No site de meditações, DesiringGod.org, o editor Scott Hubbard em How to Recognize the Holy Spirit afirma que o Espírito de Deus nunca habita em alguém sem também fazer dele um jardim de frutos espirituais. Você já pensou porque Deus fez questão de registrar na carta aos gálatas qual é o fruto do Espírito? Nós, cristãos, somos templo do Espírito Santo. E o que o Senhor propõe para nós é uma vida que demonstre isso, uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma decisão que você deve tomar todos os dias. E a Bíblia nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está escrito Vivam no Espírito. Ou seja, pelo fato de sermos cristãos, não significa que automaticamente estamos vivendo no Espírito. O que aprendemos nesse texto é que viver no Espírito é uma escolha que fazemos. Viver no Espírito é uma decisão. Quando desejamos viver no Espírito quer dizer que estamos dispostos a buscar direcionamento e fortalecimento no Espírito Santo. Viver no Espírito é um padrão de conduta. Assim, a partir do momento que decidimos viver no Espírito, o próprio Deus nos ajuda, nos dizendo em Gálatas 5, 22, 23, quais são as características que devemos buscar. E descreve amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O amor está intimamente ligado à razão da nossa existência. A razão da nossa vida em Jesus e aos mandamentos que delineiam a nossa vida. Amar a Deus e amar ao próximo. A alegria nos representa como cristãos. Somos salvos. A paz é o resultado que a reconciliação produz em nosso coração. A longanimidade significa que estamos seguindo o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. A benignidade está ligada ao fato de sermos generosos, amáveis e simpáticos em relação ao nosso próximo. A bondade tem a ver com a ação direcionada e intencional que fazemos para abençoar a vida do outro. Fidelidade é cumprir consistentemente aquilo que se promete. A mansidão é a graça da alma. Inclui ser calmo, sereno, tranquilo e não se engane. Mansidão não significa ser fraco, porque dá muito trabalho ser manso, quando a nossa carne quer agir pelos seus próprios instintos. Por fim, o domínio próprio. A disciplina dada pelo Espírito Santo que permite que os cristãos resistam ao poder da carne. Quando somos guiados pelo Espírito, ele age em nossas vidas de maneira que a cada dia nos tornamos mais parecidos com Jesus. Somos transformados. O fruto do Espírito demonstra uma coisa só. Uma vida no Espírito. Devemos buscar a Deus e pedir por sua ajuda para vivermos no Espírito, demonstrando todas as características do fruto do Espírito em nossa vida a cada dia. Adore. Ministre. Interceda. O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor? Legenda Adriana Zanotto